Música Venha para a Drogaria Batatais Traga sua receita Temos o menor preço Isso mesmo, o menor preço Disca entregas grátis 3761-1414 Cartão com inúmeras vantagens pra você Farmácia popular com vários medicamentos grátis Genéricos com até 70% de desconto E você ainda concorre a um caminhão de prêmios Drogaria Batatais 3761-1414